E nessa manhã de segunda-feira, nós viemos aqui no bairro Cherneves, na rua RI 153, na Tifa da Pólvora. Bem no final da rua, houve um deslizamento por causa daquelas chuvas fortes do meio da tarde de domingo. Aqui a terra desceu, árvores caíram, inclusive sobre esta residência onde a gente está nesse momento. Segundo a dona Salete, que aqui reside, ela estava em casa ontem com a família, o companheiro e duas filhas. E quando perceberam que começaram os deslizamentos, eles saíram de casa e ficaram observando do lado de fora. Uma hora antes de acontecer isso aqui, das árvores virem abaixo, da terra invadir a casa. Tanto é que a geóloga da Defesa Civil e técnicos da Defesa Civil aqui estão avaliando a situação. E muito provavelmente esse imóvel vai ser interditado. A dona Salete e a família estão na casa de parentes nesse momento. Uma outra situação na mesma rua é esse caminhão que a gente está vendo nas imagens. Ele estava aqui, bem na beira do rio, nesse barranco que parte dele também cedeu. O dono desse veículo disse que uma semana antes decidiu, porque já havia chovido bastante forte aqui, o rio estava começando a encher, decidiu colocar esse carro um pouco mais para dentro da rua. Foi isso que evitou que ele fosse parar lá, dentro do rio. Situação complicada, uma das mais, com mais prejuízos por causa das chuvas que aconteceu em Jaraguá do Sul. Ao vivo aqui da Tifa da Pólvora, no bairro Cherneves, falou o repórter Sérgio Luiz. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você.